Tem alguma coisa ali, gente. Vai lá. Vai lá olhar rápido. Vai lá olhar. Vai lá olhar. Vai lá olhar. Ai, tá ali. Corre, corre. Galera, a gente tá aqui no McDonald's, né, Miau? E o Itzinho veio roubar aqui com o Derry, a Isa e o pai dele. Harley, você ia vir junto, Harley. Ele me contou que você queria vir junto roubar. Isso é coisa da sua mãe, Harley. É muito feio isso. Miau, mulher gato. Eu não ia gostar de você vir aqui roubar, hein? Aonde você roubou aqui a última vez? Onde você esteve? Você foi aonde aqui? Ela não ia gostar, né? Ali fora! Ali fora? Está muito frio. Felipe, a gente ia, mas daí a gente roubou a loja de roupa. Não! Vocês estão roubando loja de roupa, vocês? Não, imagina. Olha aqui, eu não quero que vocês roubem nada, hein? É coisa feia roubar as coisas. É piada, piada. Tem certeza, Harley? Não conhece a piada, não? Você conhece? Itzinho, o pessoal tem que fazer o quê? Tem que deixar muito like, se inscrever aqui embaixo no canal e o que mais? Não tem! Não sabe? Galera, comenta aqui embaixo qual é a sua fantasia favorita. Eu estou de quem, Itzinho? De It? De It? Estou de It? Eu estou do quê, Harley? Estou metade Felipe, metade It a coisa. Olha só meu olho. Está bem laranja. Vocês gostaram do meu olho laranja, gente? Sim. Você não... O que foi que você falou, Harley Quinn? Nada, nada, nada. Viu? Eu tive uma ideia. Eu estava vendo umas mensagens aí pela internet. Eu estava vendo umas mensagens pela internet. Que parece que tem um vilão que invadiu o McDonald's e está escondido. Será que é o Grimers, esse miau, que estava aqui? Não, mas nem sei se ele vai ver assim, porque ele é uma geleca muito grande. Você acha que ele não ia entrar aqui não, viu? Deixa eu levantar, vamos levantar para ver. Ele parece uma gelatina. Ele não é o polvo. Não, é uma gelatina tremor. Vai, levanta para eu ver o negócio. Olha aqui debaixo da mesa, ver se não tem nenhuma pista. Olha o que tem embaixo da mesa. Que nojo. Está cheio de batata. Ui. Olha aqui, vem, tchizinho. Vai. Tchizinho, olha aqui. Vê se não está aqui embaixo. Vê se tem mais alguma coisa aqui. Nada. Olha aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Aproveitando que é época de Halloween, ninguém vai suspeitar da gente estar fantasiado. Então ninguém vai saber aqui que vocês são filhos dos vilões de verdade, entendeu? Então se alguém perguntar, fala que a gente está fantasiado só, combinado? Você gostou da minha maquiagem, tchizinho? Sim. Gostou, né? Ó, eu acho que a gente tem que ir... Miau, você para. Eu vou olhar aqui fora só. Vem, vem comigo. Fiquem aqui. Eu vou vir aqui. Gente, não tem sinal do Grimers lá fora, não. Vamos olhar aqui, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Olha ali debaixo da mesa, vê se tem alguma coisa. Nada. Não, 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 não. Viu? Você está sentindo esse cheiro, tipo, meio esquisito? Eu estou. Um cheiro de alho. Cheiro de alho, uma coisa esquisita. Está vindo do parquinho ali, gente. Vamos lá olhar. Calma. Devagar. Devagar. Tem alguma coisa ali, gente. Vai lá. Vai lá olhar rápido. Vai lá olhar. Vai lá olhar. Vai lá olhar. Ai, que 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 que? Ai, que 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 que? Correr. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.